Oi pessoal, bom dia, tudo bom? Eu sou a Isa e você está no Lido Lendo, sejam todos muito bem-vindos ao canal E faz tempo que eu não apareço aqui, né? É bastante tempo mesmo E justamente por isso eu vim fazer um vídeo rapidinho, só pra pedir desculpas pra vocês por causa disso e dar alguns recadinhos Bom, quem me acompanha pelas redes sociais, principalmente o Snapchat, sabe que os meses de junho e julho Foram bem difíceis pra mim em questão de saúde, do tipo de eu chegar no laboratório e a mulher já me chamar pelo nome Tipo, já me conhecia já Vários exames e dentista, inclusive, ó, eu tô com hematoma aqui no rosto por causa de tratamento dentário Mas enfim, esses dois últimos meses foram complicados, mas eles já acabaram e eu tô muito bem agora Pra melhorar mais ainda, eu vou entrar de férias Eu acho que eu nunca precisei tanto de férias quanto eu tô precisando agora Mas Isa, férias de novo? Sim, eu tenho 30 dias de férias como todo mundo Só que eu divido minhas férias sempre em duas partes, tá? Parece que é muito, mas não, é a mesma coisa que todo mundo Eu juro pra vocês que eu tentei me programar pra gravar alguns vídeos pra deixar durante esse período que eu vou ficar de férias Mas não deu E pra completar, teve Olimpíadas agora no mês de julho, sério, gente A minha vida vive em função das Olimpíadas E é uma coisa que acontece de 4 em 4 anos, né? Então sim, eu me permito fazer isso Eu adoro E por isso mesmo eu também não consegui fazer muita coisa na vida, não Foi só jogo, 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 jogo E eu adorei Então infelizmente eu não consegui deixar nada gravado Infelizmente mesmo Porque eu queria muito Eu tenho muita resenha bacana pra fazer Nem o retrô de julho eu consegui fazer, gente Não consegui fazer nada Esse mês foi bem complicado mesmo Por isso eu peço desculpas pra vocês E vou pedir mais uma vez Não abandone o Lido Lendo Que logo eu volto, tá? Com certeza assim que eu voltar de férias vai ser tudo mais tranquilo e diferente Porque em relação à saúde eu tô mesmo me sentindo muito melhor Então eu espero que vocês ainda estejam aí quando eu voltar de férias Ah sim, o canal não vai ter nada durante esse período Porém as redes sociais vão estar ativas, tá, gente? Instagram, o Facebook, o Snapchat, o Scooby, tá? Tudo certinho E pra onde que eu vou nas minhas férias? Vou passar uma semana em São Paulo na casa da minha amiga E depois eu vou pro Espírito Santo pra casa dos meus pais Passar lá pra dar uma boa descansada E tem bastante gente me perguntando se eu vou à Bienal Sim, eu estarei na Bienal no segundo final de semana, tá, gente? Dia 3 de setembro eu vou pra Bienal No sábado, beleza? E eu já ia esquecendo de dizer que vai o bonde do cerrado completo daqui de Brasília Vai eu, a Veves e sua elegância de bailarina Vai também o Videl do Ratos Letrados e os seus dentes perfeitos e maravilhosos E também vai a Mari Gastal com aquele cabelo deuso, gente E infiltrada no bonde do cerrado vai a Mel do Literature-se A Melzinha vai ficar comigo lá na casa da minha amiga Então a gente vai estar junto lá na Bienal e vai ser muito legal Então, se você for à Bienal no segundo final de semana No sábado, dia 3 de setembro E me encontrar por lá Venha falar comigo Peça a marcadoras do canal que eu tô levando um montão Eu sempre falo que eu fico com um pouco de vergonha, tá, gente? Eu fico mesmo Mas eu adoro quando vocês vêm falar comigo, tá? E eu vou estar em São Paulo durante a semana Então quem sabe a gente não marca alguma coisa, tá? Mas eu não vou prometer nada não, tá, galera? Mas quem sabe? Quem sabe? No mais, galera, eu peço desculpas novamente pelo sumiço Mas eu espero que vocês compreendam Porque os meses, esses últimos meses não foram fáceis pra mim Mas agora tá tudo bem E como eu disse, espero encontrar vocês aí quando eu voltar de férias E como eu sempre digo, muito obrigada pela companhia Muito obrigada por assistir, um beijo E até os próximos vídeos e até qualquer dia dessa vida